Olá, fique com as emoções da novela Infância de Romeu e Julieta. Assista agora. Dmitry, Ellen, Jan e Nat contam para Clara sobre o que viveram no mundo da imaginação. Clara explica que o portal só funciona até uma certa idade e que uma hora eles vão querer viver as aventuras na vida real. Nat compartilha os momentos do mundo da imaginação com os pais. Jan e Ellen fazem o mesmo com a família. Leandro diz para Dmitry que não se lembra do mundo da imaginação. A família Monteiro assiste a reportagem sobre a festa da árvore e acham a entrevista da família Campos tendenciosa. Chega o grande dia da festa da árvore. Julieta pega na mão de Diego enquanto Romeu esbarra neles e mais uma confusão se forma. Romeu conversa com Hélio pela primeira vez, a SOS, após saída do SEC. Hélio diz que sente falta dele no SEC e que Romeu será sempre bem-vindo. No palco do evento, Hélio dá início às apresentações. Na Monterholding, Bernardo comenta com Leandro que vai participar da festa da árvore e que seria interessante ele se juntar à família. Deixe seu gostei e se inscreva.